Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, o vídeo de hoje eu tô muito animada, mas também muito corrida. Eu não acredito que quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu já vou estar no Brasil. Então, gente, acompanhem ao vivo lá no meu Instagram, pra vocês verem o passeio, tudo o que eu vou fazer lá no Rio, em São Paulo. Então, gente, vai lá pra vocês não perderem essa viagem e curtir todas as fotinhas, tá? Então, gente, hoje eu vou gravar pra vocês. Eu tô aqui em casa, na verdade, em Utah. E eu, como sempre, né, gente, escolhi várias roupinhas legais da Shein. Algumas eu vou levar comigo na viagem também. Então eu queria mostrar pra vocês e experimentar umas roupas da Shein que eu comprei, tá? Queria estar mais bonitinha, mas, gente, eu fiz um tratamento de pele que minha pele tá descascando. Agora, mais tarde, quando eu terminar o vídeo, eu vou fazer um levantamento nos cílios, que é quando ele deixa os cílios curvadinho pra mim. Toda bonitinha pro Brasil, né, gente? Mas dá pra acreditar que hoje que eu tô gravando esse vídeo, daqui três dias eu vou estar no Brasil. Gente, minha cabeça é, tipo, tá, tipo, doida. Mas, bora começar esse vídeo. É, peguei... Sempre vocês falam que eu experimento muitos vestidos, que é verdade, gente. Eu amo vestido, eu só basicamente uso vestido, ainda mais no verão, que é aqui nos Estados Unidos agora. Mas eu peguei umas roupas também diferentes agora, e uns acessórios e umas coisas pra vocês. Então, bora começar o vídeo. Então, gente, aqui estou com o primeiro vestido. E, pra ser sincero, eu achei ele muito fofo. Eu gostei, assim, da parte da gola dele. Posso vir aqui mais de perto. Gostei um pouco da gola. Achei muito fofa essa manga, porque ela tem um elástico aqui, então acho que você pode usar assim. Ou também, quando eu fui prender ele atrás, subiu. Então, ficou desse jeito. Meu único... A única coisa que eu não gostei muito do vestido, pra ser sincera, é esse elástico. Eu já comprei um aqui uma vez, que eu experimentei pra vocês, que ficou muito apertado. E esse elástico, eu acho que tá apertado um pouco demais pra mim. Eu não gosto de coisa me apertando. Mas, assim, eu acho que ele é super delicado. Ele é de zíper, fechado até atrás. Mas eu achei, assim, ele passadinho, gente. Gente, de make, de saltinho, de roupa bonita, eu acho que... De sapato bonito, eu acho que ficaria super lindo esse vestido. Eu daria... Pra ser sincera, eu daria nota 9 pra ele. Eu só não dou 10, porque eu acho que esse elástico tá um pouquinho muito apertado. E é uma coisa que nem rita um pouco, sabe? Então eu teria que ficar esticando ele muito pra tentar deixar ele normal. Tá vendo? Esse aqui parece que tá um pouco diferente desse. Esse tá mais apertado. Mas eu achei ele muito fofo. Daria nota 9 pra esse. E aqui tá o preço pra vocês também, do vestido. Gente, esse aqui eu achei super fofo. Gostei muito do modelo dele. É um modelo que aqui nos Estados Unidos, gente, tá fazendo muito sucesso com esse comédia abelha. Na verdade, era isso que a minha mãe falava. Essa parte, assim, meia quadrada. A manguinha um pouco bufante. Tá super na moda esses vestidos aqui. Mas eles são muito caros. Então esse aqui, gente, foi baratinho. Eu vou colocar o preço aqui, que hoje eu não vou conseguir falar o preço pra vocês. Porque como eu estou um pouco atrasada, eu não vou conseguir ficar no celular vendo os preços. Mas eu achei ele muito fofo, ó. A parte da trás das costas, eu achei bem bonito. Claro que eu teria que passar. Eu sempre experimento pra vocês, do jeito que chegou, pra vocês verem que essa vai ser a expectativa. E a realidade quando... Quer dizer, a foto é a expectativa, mas isso é a realidade quando vocês recebem. Talvez ele vai ficar um pouco transparente. Mas eu achei ele muito lindo. E eu acho que esse aqui, com certeza, é a nota 10. Ele não aperta o elástico aqui. Ele fica bem bonito aqui em cima. Eu achei ele muito camponesa, princesinha, gente. Olha a cor aqui, ó. Com a cestinha. Mas é isso, gente. Vamos pro próximo. Vamos lá, gente. Esse aqui é um outro que eu achei super fofo na foto. Aqui tá a foto. Assim, eu não sei, gente, também. Eu sou uma pessoa que quando eu experimento roupa, eu acho que eu tenho que estar com o cabelo solto. Que eu tenho que estar de brinco, maquiagem. Porque geralmente é como eu saio. Então, às vezes eu fico assim, eu fico, gente, ficou horrível. Mas talvez se eu tivesse arrumada, bonita, talvez daria certo. Eu aprendi o cabelo também, gente, porque tá molhado e tá secando. E tá, tipo, secando igual assim, doido, né? Assim, esse daqui. Tecido maravilhoso. Aqui atrás, gente, ele fecha, tá? Ele fecha aqui no pescoço. Então fica bem assim. Ele não vai ficar meio larguinho aqui como tá. Ele é extremamente transparente, ó. Eu não sei nem se vocês conseguem ver, mas acho que não dá pra ver a cor da minha pele, né? Por baixo. Ele é extremamente transparente, então isso é uma parte ruim. Eu achei muito linda essa parte aqui de cima, ó. Eu achei bem elegante. É o jeito que tá na moda aqui, tá, gente? Eu achei ele um vestido muito lindo pra você, tipo, acampar. Não, acampar não, gente. E no passeio, eu acampo pra você tomar um chá com as amigas ou pra você sair à noite. Eu achei ele um vestido elegante, mas ele é transparente. É, acho que dá até pra vocês verem, gente, a minha calcinha. Então, assim, ele é muito transparente, então eu não conseguiria usar ele, porque ia parecer tudo, né, gente? Ó, aqui atrás aparece também. Então, esse daqui, pelo vestido, eu daria nota 9, mas por ele ser transparente e tudo, não dá pra usar, né, gente? Então seria uma nota 6. Então esse aqui... Fiquei triste, porque eu achei ele muito lindo, mas não dá, né, gente? Então vamos lá, gente. Esse daqui, pra ser sincera, eu achei ele muito bonito. Ele é um estilo, assim, eu acho que um pouco mais pioneira com portada. Mas tá muito na moda, como eu falei pra vocês, esses tipos de vestidos com um pouco de ombreira, com a manga bufante. Então eu achei ele super bonito. Ele não aparenta ser muito transparente, mas ele é um pouco... Não sei se vocês conseguem ver, dá pra ver aqui também a cor da minha calcinha. Então, tipo assim... Tô gostando desses vestidos, mas eles tinham que fazer um forro, né, gente? Eles estão muito transparentes, então só pra usar assim não dá. A pessoa vai ter que usar um forro por baixo. A parte de baixo aqui, se vocês conseguem ver, ela tem babadinho. Assim, gente, eu achei um vestido muito bonito. Aqui, eu fechei tudo até aqui em cima, ele deixa bem acinturado, ó. Eu achei um vestido muito elegante, mas também está um pouco transparente. Não tanto quanto o outro, mas está um pouco. Então esse daqui, eu daria nota 9 pra ele pelo jeito do vestido. Achei bem bonito mesmo, com um cintinho, com uma bolsa, um chapéu. Acho que ficaria bem bonito. Mas por causa também de transparente, eu daria, tipo, nota 7. Então, não sei, gente. Eu gostei muito dele, mas eu acho que eu não vou ficar com esse. Tô tão triste, porque eu achei muito fofo, assim. Mas acho que não vai rolar. Então vamos agora. Agora acabou, gente, os vestidos. Yeeey! Que eu sempre faço muitos vestidos, né? Mas esse vídeo vai ser um pouquinho de tudo. Então, acabou os vestidos. Agora eu vou experimentar pra vocês os maiôs e biquínis que eu comprei. Também pensando no Brasil, né, gente? Então, bora lá experimentar eles. Ok, gente. Esse aqui é o maiô. Assim, na hora que eu já coloquei ele, fez uns crack, crack, crack. Eu falei, gente, ele nem tá tão apertado. Mas pareceu, assim, que a costura dele, tipo, arrebentou. Sei lá. Fez uns barulhos muito. Esse aqui, gente, eu vou ficar assim, pra vocês poderem ver melhor, tá? Não precisa da minha cara, porque também a cara não está tão linda. Esse aqui eu achei bem fofinho. Aqui atrás também ficou bem bonito. Nas costas também. Mas... Não sei, gente. Eu achei ele bonito, mas eu achei ele também sem graça ao mesmo tempo. Porque eu acho que você não pode usar muito assim. Não sei. Se você usar assim, o negócio vai cair, né, gente? Assim eu achei mais bonito. Só que cai. Então, eu acho que... Eu achei ele muito bonito, mas não pra mim. Pronto. Acho que era isso que eu queria falar. Achei muito bonito, mas não pra mim. Mas, com certeza, eu daria nota... Acho que 8 pra esse. Porque, mesmo assim, ele tá bem bonito. Então, agora vamos para o próximo. Então, vamos lá, gente. Gente, esse daqui eu achei ele muito fofo. Provavelmente, eu como já expliquei pra vocês, eu tenho a parte do torso mais comprido. Então, às vezes, as coisas ficam um pouco muito esticadas aqui pra mim. Eu acho que isso aqui tinha que ser mais assim. Só que como eu sou mais comprida, ele fica esticado. Aqui em cima tá bem apertado, mas porque eu não tirei. Eu achei que ele ia ser muito cavado quando eu olhei ele no papel. Mas, gente, até que ele não é tão cavado, ó. Ele vem até... Ele é, na verdade. Vem até aqui em cima, vocês conseguem ver todas as marcas dos meus outros maiôs. E aqui atrás, gente, ele é bem tipo estilo Brasil. Achei ele bem lá na bunda mesmo. Então, gostei, mas eu acho que, pra mim, eu daria nota 8 também. Eu acho que eu só não ficaria por causa da parte aqui da bunda. Eu não gosto também quando é muito aberto, assim, na parte da bunda. Mas, eu achei ele muito bonito, assim, ó. Tipo, uma fatinha. Achei ele fofo. E esse daqui eu peguei também uma outra cor, que eu vou experimentar pra vocês. Então, gente, esse daqui é o mesmo modelo do rosa que eu experimentei. Achei essa cor bem bonita, pra ser sincera. O rosa, acho que foi muito infantil, por causa dos detalhes de ser florzinha. Então, esse aqui eu achei que ficou mais bonito. Ele também é igual, então também é cavado lá atrás. Achei muito fofo esse. Mas, não sei, gente. Não sei. Não sei. Talvez eu fique com um desses, mas eu não tenho certeza. Mas, eu achei eles bem bonitos, o tecido bem gostoso. Então, eu acho que é um maiô bem bonito pra você ter. Agora, vou experimentar alguns biquinis. Não uso muito, mas, assim, às vezes, quando eu quero ficar na praia mais sozinha, aí eu uso biquini. Então, eu vou mostrar alguns que eu comprei aqui pra vocês. Então, vamos lá. Gente, esse aqui ficou um fail enorme, vocês estão entendendo. Aqui em cima, olha aqui, gente. Ficou muito grande, desgarçado. Fazia muito tempo que eu não tinha um fail tão grande como esse. Atrás, eu ainda nem vou mostrar, porque ele ficou super empapuçado. Então, gente, esse aqui é não mesmo. Então, tá, gente. Esse aqui é o de vaquinha. E, gente, eu fico tampando assim, porque eu não gosto de ficar mostrando muito, tá, pra vocês. Esse aqui de vaquinha, a gente tá super na moda, coisa de vaca aqui nos Estados Unidos. Então, eu achei ele muito fofo. Ele é de veludo. Ele vem também um lacinho pra você amarrar no cabelo. Ele é bem fino aqui embaixo, então dá até pra ver a calcinha minha que eu tô usando embaixo. Porque, né, tem que experimentar com calcinha. Mas aqui atrás também, ele não é... Ele é, tipo, um tamanho bom. Gente, achei muito fofo esse. Gostei. Aprovado. Então, vamos lá, gente. Esse aqui é um Mario, que na verdade ele até parece um body. Eu acho que você pode usar assim, ou assim como eu coloquei. Eu gostei, mas não gostei. Entendeu? Aqui atrás eu achei que ele ficou bom também. Mas assim, não sei, gente. Eu achei ele muito estilo body. Eu achei que aqui ficou um pouco largo também. E esse... Isso daqui não é mais. Ele só faz um lacinho mesmo, tá, gente? Ele não tem como apertar. Então... Mas esse aqui é bonito. Eu daria, eu acho que uma nota 7 pra ele. Mas assim... Não é o meu favorito. Ok, gente. Esse daqui... Eu achei ele bonito, mas assim... Eu achei um pouco transparente nessa parte, que você consegue até ver o bojo dele. Então, eu amei. Mas tá super na moda esse estilo aqui chamado monochrome... Monochrome... Or chromatic... Color block... Tem diferentes tipos. Que é quando tem cores, assim, diferentes. Então, eu achei legal que cada um é um lado, uma cor. A parte de baixo também é uma cor. E aqui ele ficou bonito também, gente. Assim, achei bonito, mas não sei. Não ficou assim... Uau, maravilhoso. Eu não gostei muito da parte de cima. Então, esse aqui é não. E agora, gente, acabou a parte... Deixa eu até sentar aqui, que daí vocês conseguem me ver. Acabou a parte dos maiôs, dos biquínis. Pra ser sincera, eu fiquei um pouco desapontada dos biquínis dessa vez. E dos maiôs também. Mas agora eu vou experimentar pra vocês umas roupas. Que, na verdade, gente, essas roupas... É uma roupa muito especial, que eu gravei um vídeo comprando umas roupas pra uma seguidora. E ela não sabe, gente, na verdade, que era roupa. Mas com esse vídeo ela já vai saber. Provavelmente vai ter chego quando esse vídeo sair no canal. Então ela já vai saber que eu comprei. Então eu quero experimentar. E eu comprei algumas coisas extras também, só pra experimentar com vocês. Mas algumas dessas roupas foram algumas das roupas que eu comprei pra essa minha seguidora. E depois eu vou fazer um vídeo mostrando como que foi feita a compra. Enviado, ela recebendo. E a gente vai fazer umas fotinhas, colocar um do lado da outra pra vocês verem, tá? Então, bora experimentar essas roupas. Então vamos lá. Vamos para o nosso primeiro item, gente. Eu amo camisetão assim grande. Essa daqui é tamanho M. Eu comprei um pouco maior. Eu já sabia que ela era oversize, ou seja, tamanho maior. Mas eu quis um pouco ainda mais oversize. Eu tenho uma regra quando eu uso roupa oversize. Geralmente eu não uso, por exemplo, a blusa e a calça. As duas oversize. Porque eu acho que fica muito baggy, muito tipo, muita roupa, muito tecido. E eu acho que não valoriza um pouco o corpo. Então eu não usaria essas duas juntos, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Então primeiro a blusa. Achei super linda, aqui tá a foto. E assim, gente, achei super fofa. Quando eu comprei, eu achei que essa parte aqui era bordado. E não é bordado. Então eu fiquei um pouco triste, porque isso lavando algumas vezes já não vai ficar tão bom. Eu achei que era bordado e ia ser mais bonito. Mas queria mostrar pra vocês a calça, gente. Essa calça aqui é uma calça de cois alto. E se eu vir aqui mais pra trás, vocês conseguem ver. E ela é de boca larga. Assim, eu achei ela... Tá bem na moda, né? Esse tipo de calça. Eu achei ela bonita. E eu achei que ficou, tipo, bem estilosa mesmo. Então assim, talvez até fique com ela, porque eu achei ela bem estilosa. Eu preferia que ela fosse um pouquinho mais apertada nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Do que assim. E eu queria que ela fosse um pouquinho mais apertadinha aqui. E aí ficasse mais larguinha pra baixo. Mas é o estilo dela. Então eu que não tenho muito quadril, fico ali um pouco assim. Mas geralmente você usa ela com uma blusinha, mais assim. Fica bem estilosinho. Então gostei. Daria pra camiseta nota... O tecido é muito gostoso, gente. Eu acho que eu daria nota 9. Só não dou 10, porque eu acho que isso aqui tinha que ser bordado. Ah, e pra calça eu acho que eu daria nota... Ai, gente. Eu acho que eu daria até nota 10, pra ser sincera. Pelo estilo. Eu sei que não é, muitas pessoas não gostam desse estilo. Mas eu acho que tá na moda. Então eu gosto de usar, às vezes, coisas assim, diferentes. Então esse aqui tá bem legal. Então agora eu vou experimentar uma outra calça. Sim, vou experimentar aqui uma outra calça com essa blusa. Então tá, gente. Essa daqui achei a coisa mais fofa quando eu vi na internet essa blusinha. Achei muito lindo. Então eu peguei essa daqui. Essa daqui eu peguei tamanho M, porque eu gosto de coisa um pouquinho mais larguinha. Mas achei muito fofa. E essa calça é igual a calça jeans. Ela veste igual, mas marrom. E eu acho bem legal, gente, a combinação do rosa com marrom. Então eu pensei, assim, nesse look. Mas, assim, eu gostei dela pra caramba, pra ser sincera. É o que eu falei. Eu não tenho nenhuma calça desse estilo bem, assim, meio largona, sabe? Mas eu acho que com tênis da fila, uma coisa assim... Se você tá bem estilosa, corrente... Aí eu acho que deve ficar super legal. Ah, mas eu tenho essa 10 pra essa calça. Eu achei que ela super bem, veste bem. Ela é coisa alta. Ela realmente me veste do tamanho certo. E essa blusinha também, gente. Eu amei. Super fofa. Geralmente eu coloco assim pra dentro e uso, gente. Achei fofa. Então adorei. Adorei isso aqui. Aí falta agora só uma outra blusa de frio. E aí eu vou mostrar umas coisas pra vocês que eu não vou experimentar. Porque são, tipo, calcinhas e coisas assim. Mas... Vamos experimentar agora essa última blusa de frio. Essa daqui eu achei muito fofa. E, gente, por dentro ela é muito macia. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ela tem um pelinho assim muito quentinha. Essa daqui eu quis pegar ela grandona mesmo. Então, pra ser sincera... Deixa eu ver aqui o tamanho que eu peguei. Eu peguei tamanho M. Falava que ela era já oversized. Então, geralmente, quando as roupas já são oversized, já são maiores... Você pega o seu mesmo número. Então, no meu caso, eu teria que pegar uma P. Mas eu gosto de ir um pouco além, às vezes, do oversized, dependendo do item. Esse aqui, na verdade, ficou bem grande, ó. Porque, ó, até a mão ficou grande. Então, assim, ficou bem oversized mesmo essa. Mas, pra ser sincera, eu gostei. Porque daí ele fica, assim, o rogadinho aqui na manga. E, tipo, eu achei bem legal. Mas com essa... Por exemplo, né? Essa roupa assim, gente. Aí já tô... Justin Bieber, entendeu? Então, tipo... Ficou um pouco muito pra mim em larga, eu acho. Com a calça e a blusa junto. Mas vendo essas peças separadas, eu adorei. E, gente, é muito quentinha. Eu tava experimentando só roupa, assim, mais pelada. Nossa, eu tô quentinha agora. Gostei, achei fofa demais. Só não usaria, provavelmente, com essa calça, entendeu? Eu já sou assim. Se eu tenho uma peça muito larga em cima, eu uso mais justo embaixo. E vice-versa. Então, eu não gosto de usar muito largo em todos os aspectos. Que daí eu acho que fica parecendo um posto de balão, ó. Posto de balão. Falei errado, gente. Os homens de boneco de balão que ficam no posto? Ah, gente, não sei. Mas coloca aí. Então, é isso, gente. Gostei, achei fofo. Agora eu vou mostrar pra vocês as outras peças. Esses sapatos aqui estão super na moda aqui nos Estados Unidos. E eu vi também que tá super na moda aí no Brasil. E da loja que eu queria comprar, eu queria comprar uma loja aí do Brasil. Mas, tipo, eles não enviam pro Brasil. Então, eu achei bem igual na Shein. Gente, vocês não estão entendendo que isso aqui é o sapato mais confortável que você vai pôr na sua vida. Eu comprei essa cor. Comprei a rosa, que vocês podem ver que já está suja. Porque eu já usei. Gente, vocês estão entendendo? É você tá andando, assim, na nuvem. Muito macio, fácil de limpar. Porque se sujar você só pode lavar, porque é de plástico. Então, perfeito, gente. Adorei. E eu comprei também a amarela. Achei bem bonita. Tá vendo? As outras coisas que eu comprei, que eu tô até usando, foram pacotes de calcinha. Eu vou colocar aqui pra vocês do lado, gente. Aqui, eu comprei minhas calcinhas na Victoria's Secret, porque eles vendem, às vezes, promoções 5 por 30 dólares. E eu amo, ó. Acho super confortável. Elas são umas calcinhas que elas não têm costura, geralmente. E aí eu achei essas na Shein. Falei, gente, quero experimentar. Tô usando hoje a minha, pra ser sincera, muito confortável. Então, gente, super recomendo, ó. Essa daqui, ela não é, né, enfiadona. Eu não gosto, gente, de enfiadona. Essa aqui, ela é meio termo. Adoro. E vem várias cores, ó. Veio branca, veio essa cinza meio azulada, e veio essa e essa preta, e veio a rosa que eu tô usando. Então, assim, gostei muito das calcinhas. Super recomendaria as calcinhas. A outra coisa que eu comprei, esse sutiã, gente, que tá na moda. E assim, já vou converter vocês, é agora. Mais de um ano atrás, gente, a minha vida inteira eu usei sutiã com bojo, sutiã com ferro. Eu sempre usava sutiã da Victoria's Secret. Eu tô até agora com a Victoria's Secret, mas ele é bem menos ferro, não tem bojo. E assim, gente, eu percebi que, tipo, a aparência que eu mostrava não era quem eu realmente era, sabe? Tipo, eu lá, mó bojão. E tipo, gente, eu não sou, eu não tenho muito peito mesmo, tá vendo? Essa aqui não tem bojo. Eu sou uma pessoa mais magra mesmo. Então, gente, apertava muito, doía, o ferro machucava a minha pele. Aí, uma empresa americana me enviou uns sutiãs dele, gente. E é só os sutiãs que eu uso. E eu não tô brincando quando eu falo que parece igual esse. A diferença é que o sutiã dessa empresa é 60 dólares. Ah, é muito caro. E esses aqui, gente, foi super barato. Coloquei aqui a foto pra vocês. Então, assim, eu amei. Eu experimentei só já ele. Gente, parece igual. Então, assim, eu super recomendo vocês usarem. Já ouvi pessoas falarem, ah, mas eu tenho muito cênico, olha. Então, pra mim, eu preciso do suporte e tal, não sei o quê. Dependendo da empresa, entendeu? O compra da empresa certa, gente. Até as mulheres de peitão estão usando isso aqui, sim. E é um conforto, é, assim, uma liberdade de você ser quem você é, sabe? De verdade. Amém. Então, eu comprei essa cor e comprei essa cor aqui. Uma mais clarinha. Porque os meus já estavam arregaçados naquela empresa. Porque eu uso eles sempre. A diferença também, gente, é que o da Shein, ele tem a parte de tirar por trás, tá? O da empresa, ele é como se fosse um top. Então, se tira por cima, ele não tem esse ferrinho atrás. Porque eles querem que seja uma coisa completamente um conforto. Então, não tem nenhum tipo de ferro nele. Então, esse, por exemplo, tem ali. Ah, é, gente, comprei o rosinha também. Então, eu queria mostrar pra vocês. Tá vendo? O rosinha também. E também, gente, comprei mais calcinhas. Essas aqui, elas são diferentes um pouco da outra. E eu acho que eu vou gostar mais dessas. Mas eu ainda não experimentei essa. Mas elas são... Essas aqui são literalmente iguais à da Victoria's Secret, tá? Ela não tem costura nenhuma. Então, ela é assim, só o tecido inteiro. Essa é a parte de trás. Essa é a parte da frente. E essa daqui, eu acho que é chamada Hipster. O estilo dela. Que daí, ela também não é, né? Lá atrás, muito grande. Mas também não é muito pequena. Então, adorei. E ela vem em todas as cores neutras, gente. Olha que bonita, ó. Uma marrom. Uma outra estilo nude. Uma realmente nude mais clara. Então, vem várias cores. E eu tô bem animada pra essas. Porque elas parecem iguais, gente. A da Victoria's Secret. Ok, gente. Esse aqui é o top. Só que, gente, agora que eu percebi que eu não tinha experimentado ele ainda. Ele tem muito bojo. Mas um bojo que até dá pra ver, ó. Olha aqui do lado. Tipo, eu achei um bojo muito grande. Então, o que eu vou tentar fazer é usar ele sem bojo. Só com algum outro bojinho, aqueles que não tem bojo mesmo por dentro. Porque eu gostei muito dessa parte desse top. Quando eu vi na internet, eu geralmente malho de calça de coisalto. Então, essa parte, eu gosto de usar top mais ou menos até aqui. E esse era mais comprido. Então, eu achei legal. Achei muito bom. O tecido parece muito gostoso mesmo. É bem aqui aberto. Tá aqui embaixo. Ele é o pacote de todas essas coisas. Então, tem essa. Tem essa daqui. Tem a cinza. E tem a branca. Então, eu adorei. Exceto a parte do bojo. Que, gente, eu até quero tirar um aqui pra mostrar pra vocês. Ah, gente. Ele é inteiro. Nossa, tipo, é um bojo inteiro. Que diferente. Eu nunca vi isso. Interessante. Mas, assim, não gostei. Eu achei muito bojão, ó. Aqui por dentro. Então, eu acho que eu usaria ele só se fosse sem. Com aquele bem basiquinho. Que acho que fica melhor. Gente, é o que eu falei, entendeu? É você ser uma coisa que você não quer. Um dia, nós botamos silicone pra ter espeto, entendeu? Mas, hoje, eu não tenho. Então, eu não gosto de ficar usando, não. Agora, gente. Eu vou mostrar aqui umas últimas coisas. Que foram três capinhas que eu comprei. Então, foi essas foram as que eu comprei. Que essa aqui não dá pra vocês verem. Que eu virei do lado errado. Mas, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos lá. Essa aqui é uma capinha, ó. Vou colocar aqui o preço pra vocês. Achei bem fofa. Nossa, gente. Ainda com essa roupa que eu tô usando. Ficou parecendo que tá da moda, né? Olha aqui. Mas, achei bem bonita, ó. Ela protege bem. Tem o plástico até aqui. Eu achei super linda, que também aqui atrás ela tampa também a cor do celular. Então, achei linda essa. Achei bem na moda. Vamos experimentar agora a próxima. Então, gente. A outra é essa daqui. Que eu achei também muito linda. Só que esse ano, gente. Quando eu comprei meu celular, eu quis comprar esse daqui diferente. Porque eu sempre pego o rosa ou o dourado. Então, eu quis comprar esse daqui pra ser diferente. Mas, eu não gosto muito, gente, dele na cor quando eu ponho na capinha. Então, ficou bonito, eu achei. Mas, tipo, se o celular fosse o branquinho, o rosinha ou o dourado, eu acho que ia ficar mais bonito a capinha. Essa capinha aqui era um pouco mais mole comparado com aquela outra. Mas, também é muito boa. Então, tipo assim, gostei também, gente. Eu achei bem bonita. Vamos lá, gente. A outra é essa aqui. Ela é uma inteira branca, basicamente. Mas, ela vem esse popsocker aqui nela mesmo, ó. Pra você segurar o celular de coração. Então, eu achei fofa. Eu tava procurando uma capinha meio que inteira branca pra tampar a mesma cor desse iPhone. É assim, se eu pudesse pegar uma sem isso aqui, eu pegaria. Mas, eu tenho que procurar mais vezes, porque eu não achei. Gostei que tem isso aqui, aqui atrás. Mas, eu não consigo tirar. Então, uma coisa que eu não gosto quando tem esses popsockers, já vou avisar. Toda vez que eu vou colocar no bolso da calça, ó. O negócio prende. Então, eu tinha que ficar, tipo assim, colocando por baixo pra poder pôr. Então, por isso que eu não sou muito fã dessas... Ó, e tá vendo? Pra tirar a mesma coisa. Ela enrosca. Então, você tem que tirar de uma forma. Então, por isso que, geralmente, eu não gosto dos popsockets. É legal, porque você consegue colocar o celular e tal. E, né? Pro celular não cair. Mas, eu gostei muito da parte branca dela. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Seria inventando pra vocês essas coisas diferentes da Shein. Geralmente, eu pego umas outras coisas. Mas, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito joinha. Não esquece. de ir lá, me acompanhar no Instagram. Arroba o From Earth to the Call. Também, se é parte da nossa família, é na minha página lá no Facebook. E, é isso, gente. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho